As histórias infantis tradicionais tratam de medos e horrores, de terrores infantis, e ajudam as crianças a sobreviver mostrando-lhes. É isto que a Paula Rego aqui procura, ao tratar as nursery rhymes, que a Adília Lopes traduziu para português como rimas de berço, ela pega em canções tradicionais inglesas, canções dominadas pelo nonsense, ou seja, pelo absurdo típico humor inglês, e pegando nisso, ela vai mostrar-nos um mundo onde o humano e o animal, a alta sociedade e a baixa sociedade, a lógica e a ilógica se cruzam em todos os tempos e em todos os momentos. Eu acho que se uma criança conhecer as nursery rhymes e as ouvir, estará preparada para a vida, estará preparada provavelmente para se rir de todas as coisas absurdas que invadem o nosso cotidiano e para sobreviver ao horror e à miséria do cotidiano.